A vacinação é uma das armas mais poderosas no combate à pandemia de Covid-19. Por isso, é também um dos temas mais debatidos quando se fala de imunidade de grupo. Mas sabe o que é uma vacina? O objetivo de qualquer vacina é ensinar o sistema imunitário a reconhecer um determinado micro-organismo, acionando defesas que permitem identificar e destruir o invasor quando o vierem encontrado, conferindo uma defesa prolongada contra esse agente infeccioso. Podem ser usadas várias estratégias para desenvolver uma vacina. Podemos administrar o organismo infeccioso numa forma atenuada ou enfraquecida, incapaz de causar doença, mas adequada para expor esse organismo ao sistema imunitário. É o caso das vacinas contra o sarampo e a febre tifoite, por exemplo. Um objetivo semelhante pode ser atingido através da administração do agente infeccioso inativado ou morto. É o caso de, por exemplo, as vacinas contra a hepatite A ou contra a cólora. Outra possibilidade passa pela administração de uma forma inativada de uma toxina produzida por uma bactéria causadora de doença. Essas toxinas inativadas chamamos toxóides e estão na base das vacinas contra a dipteria e o tétano. É ainda possível atingir o objetivo pretendido administrando o fragmento representativo do agente infeccioso como uma proteína característica deste. É o caso das vacinas contra a hepatite B ou o vírus do papiloma humano. A pandemia de Covid-19 permitiu acelerar o desenvolvimento de um novo tipo de vacinas, baseadas em ácidos nucleicos, o material de que é feito o código genético de todos os organismos. Algumas destas vacinas baseiam-se na administração de um fragmento do RNA do micro-organismo infeccioso, que contém as instruções necessárias para as nossas células produzirem uma proteína específica desse organismo. Em outras, o material genético do micro-organismo é introduzido num vírus que não tem a capacidade de causar doença em seres humanos. Assim, as nossas células produzem a proteína do vírus que pretendemos apresentar ao sistema imunitário, que aprende assim a reconhecer o organismo que se pretende combater. Logo que a proteína é produzida, o material genético utilizado na vacina é destruído e eliminado do nosso organismo. Qualquer que seja a abordagem utilizada, todas as vacinas passam por um processo rigoroso de avaliação da sua segurança e eficácia antes da sua autorização. As vacinas permitem hoje uma proteção segura e efetiva contra diversas doenças infecciosas anteriormente responsáveis por inúmeras mortes, tornando a vacinação numa das intervenções médicas que mais vidas salvou ao longo da história da humanidade. A vacinação é um imperativo de saúde pública e de responsabilidade social. IMM. Somos conhecidos por procurar perguntas. Desta vez, estamos cá para dar respostas. Desta vez, estamos lá.